Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E hoje vamos conversar com o nosso irmão Henrique Miranda, aqui da agremiação espírita, né? Pedro II, né? Uma delícia de casa, a gente está visitando a casa e aproveitando para conversar, né? Henrique, seus cumprimentos iniciais aos ouvintes da rádio. Ah, boa noite a todos da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou super fã da rádio. É, que bom, né Henrique? O perfil lá aparece, eu sou super fã. Isso é bom, né? Que são os fãs da Rádio Rio de Janeiro que estão aqui, né? E é bom que essa proposta do Eduardo Araújo, assim, da rádio às pessoas, da rádio chegar aos eventos, né? Para a gente perceber que a rádio pertence a gente, pertence a uma comunidade espírita. Não há sentido da rádio existir se não for os espíritas, porque há um público, pode atingir a todo mundo, tudo bem, mas há um público específico que é a comunidade espírita. Então é muito bom, né? Quando o ouvinte, quando aquela pessoa que gosta da rádio, ela começa a se inteirar e ter o pertencimento, né? E a gente conversou sobre a mediunidade, Henrique, a gente quer saber se você tem, assim, algum fato, o seu, aqui da gremiação, que tenha a ver com a questão mediúnica. Olha, a gremiação espírita Pedro II, né? Já me abriga há 30 anos. Nossa, fica onde, hein? Ela fica na rua Lopes da Cruz, 192, aqui no Meia. É o bairro que mais concentra, assim, no Rio de Janeiro. Exato. Então, aqui no Meia, né? Uma questão, fato mediúnico, assim, que chame muita atenção, é estranho, porque eu estava pensando, a mediunidade em si, ela é tão intensa, ela nos permite uma vivência tão grande de doação, que, assim, eu não lembro um fato em si que possa narrar, porque as nossas experiências, né, seja na mesa mediúnica, seja em qualquer campo de doação, é intenso. Eu lembro sempre de Jesus, né, quando ele se dirigia às pessoas, e era um campo de doação tão, tão todo dele, e que a gente não alcança ainda, mas a gente via o magnetismo, viu o envolvimento que ele dava às pessoas, e como as pessoas se dirigiam a ele. E a mediunidade é este campo, é este campo de doação, de envolvimento, né? Então, quer dizer, lembrar um fato, assim, se me pega de surpresa. Mas aqui na agremiação, como é que funciona essa questão da mediunidade? Vocês têm reuniões mediúnicas? Nós temos reuniões mediúnicas às terças-feiras, né, e essa reunião é desobsessão, né, e temos trabalho de passe, se bem que é um tanto polêmico, né, porque hoje em dia, ah, médium, passista, se bem que eu acho que um passista é um médium. É, pois aí é interessante a gente falar nisso, porque assim, não é, o Henrique, a gente tem práticas espíritas. Eu lembro do nosso professor José Jorge, que desencarnou, né, há um tempo, um grande trabalhador espírita, e eu andei para conseguir palestras dele e tudo isso. Na semana passada eu consegui. Um companheiro trouxe, brevemente eu vou colocar, a gente vai colocar na Rádio Rio de Janeiro, que é interessante o movimento espírita conhecer esses precursores, que não encontraram a facilidade que nós encontramos, todos os aspectos, e trabalharam. Então, né... A gente está resgatando aqui na casa, no período do carnaval, a gente resgata as mulheres do movimento espírita. Exato. Então, nós já resgatamos a Amelie Boudet, a que eu estou apaixonada, que é a Nália Franco. Nália Franco, exato. Que vida maravilhosa. Né, Antuza, que é uma médium, surda muda. Isso. Né, e que fazia coisas extraordinárias, né, junto com o Eripe da Sanufo. Exato. A gente começa, e o Zé Jorge falava assim, né, pregar, ele fala assim, pregação, passe, água fluidificada, isso é prática espírita. E a gente, muitas vezes, começa assim, a querer modernizar, e a querer falar que não tem isso, não tem aquilo, e existe. Quando se fala em passe, que as pessoas falam da polêmica e tudo, mas já tem gente, graças a Deus, estudando sobre a questão, Kardec estudou magnetismo durante 30 anos, né, e sendo pontuado isso, né, sendo estudado. Tem, olha só, eu acho que a gente está passando por um período bem interessante dentro do movimento espírita. Porque a doutrina espírita é perene. É, o movimento das mãos, por exemplo, o movimento das mãos está sendo questionado. É, muita gente fala assim, né, que Jesus não fazia, que Kardec não falava e tudo, mas existem leis do magnetismo que provam exatamente esse funcionamento, né, então eu posso até, assim, existe duas questões, a imposição de mãos, que é o sem movimento, e o passe, que tem a ver com o movimento, né. Porque aí entra o magnetismo. Exatamente, e a gente tem... O magnetismo, tanto Kardec falava, não, o magnetismo você pode até vender. Exato, exatamente. É seu, né, agora, o fluido, o fluido não é seu, é o fluido espiritual, porque aí lá na Gênesis ele explica, né. E fala da qualidade que é dada pelos espíritos, né, a gente na medicina espiritual vê muito isso. E aí, a gente começa a ver, ainda há pouco estávamos aqui, a gente começou a gravar, conversavam com duas amigas, né, conversavam com Vânia e tudo, sobre a ambiência da casa, né, que além de ter uma, assim, uma construção antiga e tudo, mas tem toda uma ambientação espiritual que acolhe, não é isso? Mas isso sob muita vigilância, muito trabalho. Exatamente, né. Não fica aquele negócio, a ambiência, ela não está pronta. Não, a ambiência é construída, né, tudo isso? E ele é construído a dia a dia, né, tempo a tempo, porque nós estamos aqui, nós temos que estar sob vigilância, em oração, pensando, qual o trabalho da casa, né, o que a gente está fazendo aqui, qual a consciência, né, consciência e mediunidade. É muito interessante, porque, né, a consciência é o que eu sei de mim, né, e a doutrina pede muito isso da gente, né, o que eu sei de mim, quem sou eu, o que eu estou buscando, né, qual o caminho que eu estou trilhando. Isso é importante para o médium. É, isso, eu gostaria até que você falasse sobre essa questão do autoconhecimento para o exercício mediúnico, porque muitas vezes o médium se coloca como instrumento passivo na mão dos espíritos, né, E essa questão de você saber quem você é, o que você está buscando, é importante na relação com os espíritos, eu gostaria que você falasse sobre isso. O médium, o médium tem que fazer três coisas que são fundamentais na vida dele, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, né, e ele tem que ser servidor, né, não é só trabalhar, ele tem que ser servidor, ele tem que ter esse espírito de serviço, né. O estudo vai dar esse caminho para esse autoconhecimento, né, porque o estudo vai fazer com que ele reflita, com que ele tenha aquelas horas de leitura, e principalmente de debate, que o estudo, Kardec ensinou para a gente que o estudo não é solitário, né, o estudo é solidário, Exatamente. Não é? É o grupo, é o debate, né, a Sociedade Presidência dos Espíritos estava ali para provar isso, ali é muito debate, e a gente não chega à conclusão nenhuma sozinho, que é até perigoso. E isso é uma coisa, só um parênteses, assim, se congela um pouquinho para a gente falar, porque agora nas mídias sociais, hoje mesmo eu estive com alguém que vinha do Leandrini, e você, ah, eu assisto uma base, duas palestras por dia, daquelas pessoas, é, é, que tem coisas famosas, que tem conhecimento, e você sabe, Deus, eu fico até pensando, se vale a pena virar cada espírita sempre? Porque nem sempre se tem as pessoas de talento para falar, eu falo assim, pois é, mas tem uma coisa que o seu smartphone, nem a sua TV vão dar, que é a troca e a convivência. Porque, ah, você, aí até brinquei, a não ser que você já esteja doente de discutir com televisão, ou discutir com o smartphone, né, mas essa possibilidade de troca, a gente só tem no conjunto, né? Mas é aquele negócio, aí você vem à casa espírita, mas o que que você vai ver, o que que você vai viver? Isso. Mas o que que você vai trocar? Porque, realmente, você tem uma casa espírita fechada, né, em que aí você tem ali, né, um, um, até mesmo um ritual, não só. Exato. Você tem um ritual, né, em que você não pode interagir com o palestrante, você não pode fazer pergunta, não tem estudo conjunto, não tem rodas de conversa. Isso, rodas de conversa, exatamente. E aí, realmente, você vai entrar na casa espírita, aí você assiste a palestra, aí gostou da palestra, aí é legal. Acabou, né? E acabou, você vai embora. E a casa fecha. Exato. A casa está aberta para o convívio. Exato. Tem o livro até do Mário Barbosa, né, que dá a experiência dele, Conviver para Mais Servir, né, que as espíritas têm que ler esse livro, porque, né, Conviver não é só no SAPS, não, isso também nos todos os integrantes, os médiums, né, olha só, uma mesa mediúnica que não está convivendo, isso, né, aquele, né, você tem o coordenador da mesa que não conhece pelo olhar, pelo jeito, né, aqueles trabalhadores, o outro trabalhador que não conhece o outro também, eles vêm uma vez, o médico passista, que não conhece o médico que ele está apoiando, né, como é que vai ser, né? E aí, aquele que está mal, isso, está mal, né, e pode animizar direto, isso, e ele não vai perceber porque ele não conhece ele. Exato, exatamente. E aquele médico, o passista que chega, que chega mal, né, mas a casa é fechada, não dá abertura para nada, ele está mal, ele está precisando tomar um passe, assim, não, mas a gente tem que trabalhar, é, inclusive, até um preconceito que médium precisa tomar passe, assim, é interessante, né, médium não é a gente, não, e até o estranhamento, né, eu lembro que, às vezes, se eu estiver precisando, eu não tenho pudor nenhum, porque não é para ter, né, então sento lá para tomar o passe, mas o que houve? Falei assim, gente, eu estou precisando tomar o passe, hoje eu preciso tomar o passe, estou mais fraco, estou com uma gripe, pois estou, e aí, e estou me preparando para receber, então acho que essa questão é importantíssima também. Quando Emmanuel falou disciplina, 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 não era disciplina de quartel. E não é rigidez, de idade, de idade, só disciplina, não é de idade, né? Pois é, Santos Pinto não é quartel. Não, não. Não é um quartel, não, não estou criticando a disciplina militar que tem lá o seu devido espaço dentro lá do que eles desejam. É o que eles desejam, agora dentro do Santos Pinto é amor, é flexibilidade, né, é autoridade, ou seja, autonomia com responsabilidade. Isso, exatamente isso. Então não é o dono do Santos Pinto, não é o cara, não, o médium principal não é isso, né, é solidário, né? É interessante, a gente vai até, então, é interrompida, Henrique, que a gente tem gente chegando agora. Então, meu amigo, meu ouvinte que está chegando agora, pelas ondas abençoadas mesmo, amigas abençoadas da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. Estamos conversando com o nosso companheiro Henrique, aqui da agremiação espírita Pedro II, e aí ele está falando sobre a questão de médium, da vida do médium, né, e do funcionamento de equipes mediúnicas. Inclusive, Deusa, o ponto que a gente estava falando aí, a gente entrou em outro assunto, isso eu acho que é barato, é muito bom, é porque a conversa vai caminhando. Vai conversando. Mas, o médium, da questão do autoconhecimento, do estudo, a gente estava falando sobre isso, né, eu sempre brinco com os nossos companheiros da mesa mediúnica, que o médium é como o submarino. O médium não é navio, ele é submarino. Ele tem que entrar no centro submerso e sair submerso, ninguém pode ver ele. Isso, exato. E ele precisa de lastro. Qual é o lastro do médium para ele ficar submerso? É o trabalho e é o estudo. Se ele não estuda e não trabalha, ele emerge, porque o submarino, né, ele precisa do lastro, ele precisa de água para afundar. Se ele não tem esse lastro de estudo e trabalho, ele para aí e fica lá, dando tchauzinho para todo mundo, a vaidade. Que é na superfície mesmo da questão, né? Exatamente, ele fica raso, né? E se ele aprofunda, olha só o autoconhecimento, ele está ali, não tem distração, ele entra, sai, não chama atenção. Esse é o médium da casa. É interessante, eu estou lembrando aqui, né, quem conheceu, via que o Altívio era discretíssimo, né? Embora fosse o médium, né, o Altívio foi um dos fundadores lá do Leão Deni, e aquela equipe toda, a Tia Neuza, a Tia Ouvira, a Gildo, hoje que eles desencarnaram, é que a gente fala assim, meu Deus, médium de uma potência, tudo isso, mas assim, não eram só médium, acho muito importante na casa espírita isso, era Tia Neuza, por exemplo, era alguém que estava lá, está no almoço fraterno, estou fazendo almoço aqui, estou ajudando no bazar aqui, estou fazendo, é assim, trabalhador, isso que você fala de servidor, é muito interessante, né? Eu servi, você sabe que tem casa espírita, e olha só, eu não estou fazendo críticas para as casas, porque não tem as suas especificidades, mas eu vou às vezes em casa espírita, a gente faz palestra, e eu vejo assim, lugar reservado para os médiums, gente médica tem que ficar lá atrás, em pé, né? Ou seja, ele tem que dar o lugar dele, né? Não é claro que tem os médicos que não podem ficar em pé, ou tem problema de postura, sei lá quem que acha em pé, de saúde. E dependendo até de passe, de salão, o Leandrini tem isso, porque a gente não tem salão de passe, os médicos que vão para dar o passe, aí sentam, exatamente, mas não é por isso. Tem uma casa que ela enche muito, e realmente tem que ter um lugar para os médicos ficarem, porque senão os médicos não entram. Exatamente, exatamente. Então, temos dificuldade, mas a gente tem que tomar o cuidado de não ter o lugar de distância. O privilégio, né? Exatamente. Isso tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falei, o médium é um submarino. Exato, exatamente. Ele entra, sai-se o mestre, ninguém notou que ele está ali, ninguém notou que ele trabalhou. E essa questão de médium, médium principal, essa questão toda, né? Se o melhor é o que serve, qual é a avaliação? Quando eu falei aqui, Henrique, de questão de altivo, tudo isso, uma grande maioria das pessoas que viveram lá no Leandrini, encontrava o altivo, assim, ele chegava, ele ficava no portão, aí a conversão com as pessoas, né? E aí o povo conversava, nem sabia o que ele estava falando, né? Então, uma vez chegou a pessoa e falou assim, é, pois é, falaram que esse centro aqui é bom, né? Ele falou assim, é, meu filho, é bom, tem a estudo, tudo isso, eu achei na reunião, tudo isso, e assim, não sabia o que ele estava falando, porque não interessava isso. O foco, né, não era uma evidência, o foco era o serviço que poderia prestar. E aí, quando a gente vê que os médicos se postaram e se portaram assim, deram certo na vida espiritual, eu acho que é alguma coisa para a gente parar e pensar um tanto nessas questões, não é? Isso aí, isso é servidor. Se você é servidor, você não aparece. Exato. Você está sempre ali, essa expressão, não sei se está bem colocada, mas embaixo do trabalho. Exato. Você é a base. Dá um suporte. autista, né? Então, você fica ali, o trabalho está à frente, você está aí atrás, fazendo o seu trabalho, e o que aparece é o trabalho. Não é você que aparece. E o que a espiritualidade fala, eu lembro de um fato muito interessante. Certa vez, o altivo virou, e assim, com dois médios, né? Eu vim do Luque Espírita Pedripal, na minha mocidade, e tive o irmão Walter Faria. E era um médio, assim, para o trabalho da cura, antigamente falava médio de cura, né? Que, assim, o próprio altivo falava assim, eu era igual a ele, eu só vejo ele e fui bastanufo. Porque eu vi, assim, bebês serem colocados no lugar, colunas serem colocadas no lugar, mas não era uma coisa eventual. Toda sexta-feira, após a reunião pública, dez gestantes, dez pessoas, provavelmente, colunas, o trabalho acontecia, né? Era aquela situação. E ele, uma vez, ele falou assim, agora você veja só, tem fulana, que é uma amiga, que é uma irmã, eles eram até quase compadres, né? Tudo isso. E que eu gostaria de colocar no serviço. Porque daria tudo bem. Mas, obedecendo aos espíritos, eu vou ter que colocar fulano, que é uma pessoa, que eles, assim, se tratavam, não tinham muita afinidade, mas ele falou assim, mas o trabalho está na frente. Então, isso, eu acho que é a postura do médium servidor, né? Quer dizer, na verdade, se ele se julgar, se o médium principal, essa coisa toda, eu vou botar você, porque eu gosto de você, não vai me dar problema, vai ser muito bom. Mas, se o médium intermediário, ele vai fazer aquilo que é melhor para o trabalho, né, gente? Exatamente. É isso. Você sabe que aqui, há uns 30 anos, apareceu um médium cura. e a nossa presidente encaminhou ele para outro lugar. Ah, interessante. Porque não era, não era. Agora eu falo o trabalho, né? Depois você descreve, a gente não tem como descrever pela rádio o tamanho, a casa pequena. Apesar de ser grande, a casa tem uma extensão. Tem muito terreno. Deusa foi lá atrás, voltou, mas é uma casa que tem dimensões pequenas, poucos trabalhadores, poucos frequentadores. Um médium cura que ia realmente transformar o trabalho a dar um todo perfil de trabalho para a casa que não é, que não seria o ideal. E aí você falou uma coisa interessante que Kardec fala no livro dos médiuns, Henrique, que é a coluna de espíritos que dirige a casa. Porque muitas vezes as pessoas fazem, né, da cada espírito um palco de vaidade. E até num período que a gente está aí empresarial, tudo isso, a criatura, ela acha assim, quer botar dinheiro e transformar a casa naquele palco daquilo sem observar qual é a diretriz espiritual da casa. Quando você falou aqui do perfil, é bem interessante isso, né? E uma coisa interessante também, o médium, né, para o médium. Aí você vai para a reunião mediúnica. O que é a reunião mediúnica? Você atendeu os enfermos. Isso. Eu lembro até uma conversa que eu tive com o Marcos de Mário e a gente estava falando sobre um artigo que saiu de um médico que era um bam, 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 e ele foi dar uma aula e os alunos estavam fazendo uma confusão e ele chegou assim e falou, olha, vocês estão aí brincando? Eu vou contar uma coisa para vocês. Dessa turma aqui, só um vai ser um grande especialista e que vai se destacar na profissão. E aí, estou conversando com o Marcos. O Marcos, olha só, olha que coisa interessante. Aquele bam, bam, tudo bem, a gente até precisa dele, mas quem é que no ambulatório vai colocar, vai dar o medicamento para a febre, vai aplicar uma vacina para a sarampo que agora está precisando, quem é? Esse médico aqui, medíocre, entre aspas, aquele que não vai virar o bam, 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 um especialista. São esses médicos que estão salvando vidas do ambulatório. Então, o médico que está ali, todo dia deve ter reunião mediúnica nos centros espíritas, aquele médico está sentado ali na mesa e está recebendo, entre aspas, recebendo, aquele espírito, e é o espírito mediano como nós, como nós, e que negócio, ele está recebendo duas, três comunicações e a gente está tentando consolá-lo, encaminhá-lo, a gente não está resolvendo o problema de ninguém, porque a gente não consegue resolver, não é? E, quer dizer, esse trabalho que a gente faz, é o trabalho... É o dia a dia na casa espírita, é uma coisa simples, exatamente. Não é de serviço, e que negócio, a gente não vai receber nenhuma mensagem que vai mudar o distinto do planeta, a gente não vai receber nenhuma mensagem para consolar milhões de pessoas, não, é aquele coração. Exato. E o mais importante, que eu sempre falo para o pessoal, olha só, o que aconteceu hoje? Vamos avaliação, o que aconteceu hoje? Aí, se você disser que não aprendeu nada, você perdeu o tempo. Ah, exato. Meu amigo, você veio à reunião hoje à toa. Exato. Olha, eu estou lembrando, você está falando uma coisa interessante, que o Altivo chegava a gente lá e falava assim, ah, o Altivo eu sou médico, eu quero fazer a caridade. E eu falava assim, olha só, vai chegando, vai estudando, vai para a reunião pública, daqui a pouco você começa a dar o seu passe, e vai devagarzinho, mais tarde, é que você vai pensar nesse sentido da caridade. Ele colocava isso, era uma forma assim, da pessoa abaixar um pouquinho, e da pessoa perceber desse dia a dia na casa espírita, senão vira estrela. E por isso a gente sempre fala, ainda há pouco, mesmo que conversava, a companheira falava na reunião de quinta-feira. Eu falava assim, ah, mas quinta não dá, porque é o dia que tem o estudo com Tereza Dávila. Porque também, muitas vezes, a criatura fica tão empolgada com muitas coisas, que ela acaba se afastando do dia a dia da casa espírita. E é muito importante que ele tenha esse pertencimento, não é Henrique? Como é que é o dia a dia da nossa casa? É limpar, é passar, é fazer a comida, é arroz com feijão do dia a dia. É aquelas tarefas que só se percebe quando não é feita. Exatamente, o Espírito é a mesma coisa, a gente vem, e aí vai ajudar os Espíritos sofredores, a nós, que isso aí subterna é nós, e aí a gente vai fazer a cesta, e aí vai fazer a sopa, e vai limpar o centro, porque a gente não tem empregado. Exato, não tem, exatamente. E a gente vai cuidar desse cotidiano rico, pensa na vida de Jesus, é um cotidiano rico, simples, onde ele estava com as pessoas, resolvendo o problema das pessoas, quer dizer, indicando para as pessoas como resolver os problemas, né? E esse é o serviço, este é o serviço da casa espírita, esse é o serviço mediúnico. Exatamente. É o serviço, é o cotidiano simples, é o serviço ambulatório, você vai colocar com pressa fria na testa para baixar a festa, vai dar uma palavra de conforto, é isso, isso é mediunidade. E aí, Henrique, a gente chegou ao final do programa, foi muito rápido, muito rápido mesmo, a gente agradece muito a você, as suas despedidas para os amigos da rádio. Como superfã, olha, um abraço a todos, eu sou amigo ouvinte, vamos ouvir a rádio, a rádio que toda a família pode ouvir, como falava o querido Gerson. Muito obrigado, Deusa. Obrigada, Henrique, obrigado, amigos, que estiveram conosco durante esse tempo, que o dia possa ser de muita paz e que a gente possa pegar o nosso serviçozinho na certeza que mediunidade é simplicidade, é crescimento, é humildade, é comunhão, é compartilhamento. Muita paz. Alô, amigos, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.